Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, olha eu aqui, dois dias depois do Círio, tem vlog aí no canal, tá bom gente, de como que foi meu Círio por aqui e pra quem assistiu aquele vlog, viu que tinha um peru na casa da Lenha, que é minha amiga, minha comadre, madrinha da Luiz e tudo mais fui almoçar pra lá com ela, tinha um peru lá, quando foi ontem, ela me chamou e falou, olha Márcio, o resto do peru, eu não vou fazer nada mais tu queres fazer alguma coisa, eu vou fazer este peru no tucupi, primeira vez fazendo, fazendo, já comi, tá bom, fez peixe, já fez porco no tucupi, tudo ficou bom e hoje eu vou mostrar pra vocês que é peru no tucupi, gente, venci na vida, vou fazer um peru no tucupi, tá bom gente, parte do peru, gente porque a gente tirou o filé do peru, aí ficou sobrecoxa, uma parte da sobrecoxa, ficou uma parte aqui com carne, gente aqui tá ó, gente, parte do, isso aqui ó, sobrecoxa, só que eu já cortei tudo, não deixei inteiro, tá gente, eu já deixei cortadinho aqui e aí você vai colocando tempero a gosto, eu coloco alho, gente, cebola, pimentinha de cheiro, chicória, vou fazer isso agora com o tucupi e já tô aqui com o jambu, tem vídeo do jambu aqui também, já ensinei tudo direitinho, gente, tem uma playlist aí de culinária paraense lá, eu explico detalhe de cada passo a passo aqui, mas é coisa muito rápida, gente, muito fácil de fazer, ó já tô com meu arrozinho aqui, meu jambu aqui, e já vou aqui, numa outra panelinha, refogar esses temperos que eu falei pra vocês, né, que é a parte mais difícil, gente, a minha amiga já fez, que foi comprar o peru as outras partes é mais fácil, tá bom, aí deixa eu ajeitar aqui o tempero que eu vou jogar no tucupi, tá bom mudei aqui de roupa, gente, pra dar uma clareada no vídeo, tá, porque a minha iluminação não é boa e quanto mais itens escuros tem ao redor, tipo roupa escura, mais escuro o vídeo fica, tá bom aí deu um, deixa aqui uma amarelona pra clarear bastante deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, porque que muitas comidas no tucupi não ficam saborosas, não ficam boas porque a pessoa vai no mercado, ela compra jambu, tucupi e a carne, pode ser até um frango assado ou já, qualquer tipo de carne assada, ou ela faz essa carne assada em casa e ela vai fazer no tucupi, não fica boa, porque a pessoa pega tudo isso, pega uma panela, pega a carne em si, né menina, perdi meu peru? Ah, tá aqui ela chega, vou fazer esse peru no tucupi ela pega o peru, joga na panela joga os temperos, todos aqui joga o tucupi e leva pro fogo gente, realmente é uma coisa prática mas que na minha opinião não fica saboroso o que é que eu faço? eu vou no mercado, compro as mesmas coisas, só que eu chego, aí eu ponho o tempero, né, que é a gosto gente, eu vou falar aqui pra vocês o meu, que é chicória, bastante chicória, carrega na chicória põe o maço todinho da chicória, pode colocar, minha irmã isso aqui é garantido, vi gente falando que não põe chicória pra mim é essencial, gente, na tucupi uma chicória coloco a chicória coloco o alho que o alho, gente, eu só faço dou uma batidinha nele aqui, ó assim, com a coisa da faca, ó e jogo ele aqui, ó só pra sair o sabor tá bom? é assim que eu uso o alho no tucupi ó, uma amassadinha nele bastante alho também, ó cebola, ó tudo cortado bem grandão não precisa cortar pequenininho nenhum tempero porque não é estrogonofe, não é picadinho não é um alimento assim cortado pequenininho você vê os cortes do frango é um corte grande, né então você pega isso daqui todinho vou refogar o jambu que eu tava ali escaldando já tá pronto porque é bem mesmo rapidinho aquele é... deixa ali em pouco tempo mesmo, tá nesse tempero aí também vai, ó pimentinha de cheiro, gente tudo grandão assim mesmo não gosta de pimentinha? não põe não gosta de chicória? não põe só acho que não vai ficar bom mas não põe, tá? já refoguei legal esse tempero? vou colocar o tucupi primeiro, tá bom? porque eu quero que esse tucupi fique saboroso antes de eu colocar a minha carne, tá bom? eu não quero colocar a minha carne num tucupi que não esteja saboroso temperadinho aí você vai provar aqui ai, eu tô sentindo que tá muito forte tá muito grosso esse tucupi muito consistente coloca água, gente coloque em água, entendeu? você vai colocar um pouquinho de água você vai colocar um pouquinho de sal você vai colocar um aginomoto que ajuda a tirar a acidez e tudo mais tá bom? então vamos lá deixar ferver aqui um pouquinho nesse tempero aí eu venho provar como é que vai estar de sal se tá bom de sal como é que tá? já provei deu uma fervidinha eu provei eu vi que tá um pouquinho forte o sabor vou colocar um aginomotuzinho desse e coloquei aqui um pouquinho de sal também que eu achei que tava faltando sal esse tucupi tá pronto tá saboroso você tomaria ele sozinho não precisava de mais nada entendeu? aí nesse momento sim, você vai acrescentar as outras coisas que no caso é o jambu acrescenta o jambu aqui dá uma mexidinha aí você vai acrescentar a sua carne aqui dentro não se preocupa não que esse jambu aqui ele vai murchar tudinho sabe? o jambu ele murcha muito você acha que é muito? aí você vai ver no final ele quase não aparece tá? agora eu vou acrescentar a minha carne aqui também prontinho meu peru já tá aqui vou tampar isso branquinho aí, gente é batata, tá? eu não quis estragar a batata coloquei aqui também no tucupi também vou deixar ferver aqui aí nos comentários você já deixa também o que que você faz com o resto de frango resto de peru assim, resto de pernil o que que você faz aí? eu antes de colocar no tucupi eu desfiava tudinho e colocava assim refogava colocava cebola todos os temperos refogava e a gente comia com arroz com farofa também é muito bom, né gente? mas olha no tucupi minha filha se tu fizer tu vai gostar muito ai gente já provei, ó já passou o sabor tudo se misturou aí o sabor tá muito bom, gente muito bom já fiz um arrozinho escorrido aqui mas quem gostar de um arroz temperadinho também faz sabe, o arroz é a gosto assim como os temperos do tucupi, né? que na verdade vai temperar o resto todo espero muito de verdade vocês tenham gostado aqui da minha receita gente que delícia vou provar com vocês aqui, gente porque tá muito quente isso mas já provei ficou uma delícia espero que vocês tenham gostado tá uma bagunça por aqui, gente mas eu resolvi gravar aí pra mostrar pra vocês por aqui é tudo realidade vocês sabem, né? então pronto a realidade da minha cozinha hoje foi essa espero que vocês tenham gostado aí deixa o like compartilha pra alguém que queira fazer um peru no tucupi ó show, show beijo fiquem com Deus se é a sua primeira vez já se inscreve e vem fazer parte aqui do meu cantinho que por aqui eu gravo de tudo beijos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau